Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, bem, deixe-me só em jeito de nota de rodapé, até porque foi puxado por algumas outras intervenções que me antecederam, sobre as limitações orçamentais, dizer aqui aos Srs. Deputados e ao Sr. Secretário de Estado que, por exemplo, estes 8 mil milhões que se colocaram já no BPN são mais ou menos, mais coisa menos coisa, 50 vezes a execução orçamental da cultura do último ano, por exemplo. Portanto, são 50 anos de financiamento à cultura e ao setor da cultura e isto é só para evidenciar que estas opções traduzem uma política. Portanto, isto não é nenhum fatalismo, nem é nenhuma ausência de opção, é isso mesmo, um caminho que se decidiu tomar e não é só deste Governo, diga-se de passagem, até porque no anterior Governo a execução orçamental na área da cultura não chegava aos 200 milhões de euros, portanto é menos do que está orçamentado este ano, que certamente também não vai ser atingido. Portanto, essa opção, ao contrário do que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas queria fazer, também não é de agora. Aliás, não há retura nenhuma no que toca à política de cultura, o que, curiosamente, a própria Sra. Deputada Gabriela Canavilhas acaba por confirmar, dizendo que há uma grande retura, mas afinal de contas um conjunto de quadros dirigentes até são os mesmos e, portanto, vão continuar as políticas. Há uma contradição nos termos muito engraçada. Resta saber, Sr. Secretário de Estado, se na área do património são estes quadros dirigentes que mandam na Secretaria de Estado ou se é a Secretaria de Estado que manda nestes quadros dirigentes. E perceberá bem o que lhe estou a querer dizer. Perceberá bem dos lobbies e interesses que existem e persistem na área do património e das relações que têm com a Direção da Administração Pública neste setor. Portanto, é importante perceber se há uma orientação política do Governo para a direção destes organismos ou se, ao invés disso, a direção destes organismos está tomada por interesses que controlam o Governo. Sr. Secretário de Estado, entrando propriamente nas questões que gostava de lhe colocar, fomos confrontados com um anúncio por parte da DG Artes de que não haveria abertura de concursos em 2012. Portanto, o corte já não é de 38%, já não é de 20% como foi no tempo de Sócrates, já não é de 38% como foi durante os primeiros meses do seu mandato, agora é de 100%. Não há concursos, não há concursos pontuais e anuais, daquilo que se depreende das palavras do Diretor-Geral, e, presumo, e se estiver enganado, peço ao Sr. Secretário de Estado que me corrija. Portanto, não havendo concursos, bem, os concursos pontuais, na verdade, também já não vinham sendo muito regulares nos últimos anos, mas não haver concursos pontuais e concursos anuais para o ano de 2012 pode, como o Sr. Secretário de Estado bem sabe, pôr em causa, inclusivamente, a viabilidade de muitas estruturas de criação artística. E também ainda não se sabe em que moldes e quando serão abertos os prazos para os concursos bianuais e quadrianuais, portanto, para as responsabilidades contratuais plurianuais do Estado no apoio à criação artística. E, Sr. Secretário de Estado, as questões que lhe quero colocar relacionam-se precisamente com isso. Qual é a perspectiva do Governo para a reativação de concursos pontuais e anuais para o apoio às artes? Qual é a perspectiva do Governo para a abertura de concursos no que toca aos apoios pontuais e anuais para o apoio às artes? Se, como disse há pouco, ou se eu bem entendi, abrirão no segundo semestre de 2012, isso significa que o ano de 2012 não terá concursos, porque esses concursos irão para 2013. E em que pé estamos no que toca às responsabilidades plurianuais contratuais do Estado com as estruturas de criação artística. E, já agora, Sr. Secretário de Estado, comente-nos lá aquela cláusula que vem nos contratos com as estruturas de criação artística que coloca esta limitação absolutamente inconcebível. que o Estado só se responsabiliza pela transferência da trans correspondente ao primeiro trimestre. E que, depois disso, independentemente do volume do contrato de programa, independentemente do projeto que lhe está subjacente, o Estado só se responsabiliza com o primeiro trimestre. E, portanto, as estruturas de criação artística fazem um contrato com o Governo para dois anos, neste caso, um bianual, mas chave é à partida, que o Governo só se compromete com o pagamento da primeira trans, do primeiro trimestre. Ora, como é que uma estrutura vai assumir os seus compromissos, que muitas vezes não são, como saberá, trimestrais? Como é que vai garantir a sua capacidade instalada? Como é que vai, inclusivamente, pagar os seus recursos? Sr. Secretário de Estado, sobre essa matéria era muito importante que se pronunciasse. Gostava também que o Sr. Secretário de Estado comentasse porque é que tão prontamente declara as suas saudações aos realizadores portugueses premiados, e, no entanto, é o responsável direto pelo fim do apoio à produção cinematográfica, pelo menos para já. Gostava ainda de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, quais são as suas palavras sobre o que se passa na Metropolitana. E termino, Sr. Presidente, é muito rápido. O Sr. Secretário de Estado respondeu a uma pergunta do PCP sobre o que se passa na Metropolitana com um desconhecimento da realidade gritante, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que, no dia em que nos responde, em 5 de março de 2012, já o Dr. João Vila-Lobos já não era membro da direção da Amec há muito tempo. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Pois tenho. E, Sr. Secretário de Estado, o que se impõe aqui perguntar é isto. Faltava incluir a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas ainda nessa lista. Não, não, também incluiu, fez aqui uma resenha histórica muito interessante. Mas, Sr. Secretário de Estado, diz aqui, diz aqui o Sr. Secretário de Estado, nesta resposta que dá ao Grupo Parlamentar do PCP, há problemas financeiros graves, são resultado de dívidas antigas, esse valor só foi apurado em 2010, e há também um problema de decréscimo de receitas. Não diz uma linha sobre o que vai fazer a Secretaria de Estado para contrariar ou contornar estes problemas. Identifica-os, não dá uma intenção. E gostava de lhe perguntar, quais são as palavras da Secretaria de Estado para a direção desta associação, que tem feito uma chantagem absolutamente intolerável para com os trabalhadores, para aceitarem diminuições salariais, e que aqui o Sr. Secretário de Estado refere apenas como 70% dos funcionários, o que não é verdade, o que não é verdade, também não é 70%, assinaram uma alteração temporária de contrato de trabalho. Estamos a falar de uma chantagem, de uma pressão exercida por uma direção de uma associação, da qual o Estado é fundador através de vários ministérios, e participa no Conselho de Fundadores através de vários ministérios, que está a dirigir, a fazer uma política de chantagem e pressão sobre os seus trabalhadores para desvalorizar o seu trabalho, e o Sr. Secretário de Estado limita-nos a dizer que foi presidente dessa instituição Miguel Graça Moura, depois Gabriel Acana Vilhas, agora está lá Cesário Costa, João Vila Lobos e Paulo Pacheco, que não sequer é verdade, e depois há muitos problemas. Portanto, é a resposta do Sr. Secretário de Estado. Era bom que hoje pudéssemos aprofundar um pouco mais.